Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Dianos de Meditação aqui no Palavra Encarnada, programa diário da Obra Luma de Evangelização. Hoje, dia 17 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 19, dos versículos do 13 ao 15. Por isso, afirmemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, alguns então trouxeram crianças a Jesus, para que eles impusessem as mãos e orassem por elas, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse, deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas, e depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse Evangelho de hoje é tão curto, mas que fala tanto ao nosso coração, que diz tanto para o nosso carisma, para a nossa vivência, para a nossa espiritualidade. O ser criança. Jesus quer ressaltar hoje, de modo muito claro e muito direto, a alegria, a simplicidade e a pureza destes corações. E hoje, de maneira muito especial, neste dia 17, neste sábado, nós estamos vivendo duas experiências na comunidade que nos marcam profundamente. A primeira, o retiro dos nossos queridos postulantes da obra Lumen, que hoje está acontecendo. É uma grande alegria, meus irmãos. Estamos, toda a comunidade, em profundíssima oração por cada um de vocês. Deus abençoe. E também, hoje, estamos vivendo, em Salvador, mais uma edição do Encontro com Deus tem Jeito. E nesta edição, também, onde centenas de irmãos em situação de rua estão tendo a oportunidade de se aproximarem, de terem uma experiência pessoal com Jesus. E dessa experiência, deixarem as suas vidas serem transformadas e viverem uma verdadeira explosão de alegria, que faz com que possam decidir livremente mudar este caminho, sair das ruas e poderem ser acolhidos nas casas de acolhimento de tantas comunidades e carismas. Deus abençoe também, meus irmãos. E hoje, o Evangelho nos traz essa espiritualidade, que se encaixa perfeitamente naquilo que Deus quer falar para nós como comunidade neste dia, neste tempo. Deixai vir a mim as criancinhas. Por que que Jesus, dentro da lógica daquele tempo, em que muitas vezes as crianças eram vistas, não tinham um valor ou um prestígio social? Porque na cultura de Jesus, naquela tradição da época, as crianças não tinham nenhum valor, no sentido de um valor mesmo para a sociedade. E Jesus, naquele movimento, ele abre um caminho. Mas, mais do que abrir um caminho, ele torna aquelas crianças um modelo para todos aqueles que buscam uma vida que se assemelha à vida do Cristo. Que se assemelha à vida dele. Pois ele diz, Jesus, muito mais do que abrir um espaço para as crianças dentro do seu ministério, do seu apostolado, que já seria algo até surpreendente, historicamente falando, no contexto histórico. Mas Jesus traz um sentido muito mais profundo para nós hoje. É necessário que eu e você, meus irmãos, sejamos como crianças. Sejamos como aqueles que se fazem pequenos. Sejamos como aqueles que se fazem pobres. Sim, as crianças. Hoje, Jesus ressalta, de maneira muito particular, esta experiência de ser criança. Não uma infantilidade, não um infantilismo que me faz permanecer longe de responsabilidades ou longe da cruz. Mas, verdadeiramente, um caminho de pequenez. Um caminho de simplicidade. Porque as crianças ainda não conhecem a soberba, o orgulho, a vaidade. E a palavra de Deus é muito clara. Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos, aos vaidosos. Mas, abre o coração aos humildes, aos pequenos e aos pobres. E aqui, Jesus nos traz mais uma vez este exemplo, meus irmãos. Como nós somos chamados a fazer essa experiência de pequenez, de pobreza. De ocuparmos o último lugar. De não termos nada a não ser Deus. De nos deixarmos ser atraídos. E como essas crianças do Evangelho, que, até lendo esse Evangelho, se você fizer um pouco de esforço e imaginar esta cena que o Evangelho hoje nos traz, a gente pode imaginar as crianças se aproximando, correndo, querendo chegar perto de Jesus. Aqueles que acompanhavam as crianças, que levaram elas até Jesus, como, até me recordo muito como era comigo, quando eu era criança. Quando eu vi algo que eu gostava muito, eu puxava o braço da minha mãe e o braço do meu pai para que me levasse até aquela experiência. Imagina aquelas crianças também que se atraem, são fascinadas pela presença de Jesus, que algo nele as encanta. Muitas vezes, meus irmãos, caímos ao longo da nossa caminhada num processo de esfriamento, num processo de acomodação, onde não mais nos encantamos, onde não mais nos deslumbramos, onde não mais percebemos a beleza do chamado que Jesus nos faz diariamente, no cotidiano. Talvez aquele encontro com Jesus abandonado não tenha mais a mesma força para mim ou para você. Talvez eu possa estar indo à missa apenas como um cumprimento, um direcionamento. Talvez eu possa estar vivendo a evangelização, ser feliz apenas como algo automático. Talvez eu possa olhar para um encontro com Deus sem jeito e até me entusiasmar de certa maneira mais um evento, mas não experimento a alegria, a força que vem daquele encontro, dessa experiência autêntica de um encontro com Jesus. Jesus abandonado, encarnado naqueles que sofrem. Por isso o evangelho de hoje é muito direto e muito concreto. Precisamos assumir em nós, como as crianças, esse profundo desejo, essa profunda sede de Deus que permanece a mesma, não importa o tempo de caminhada que você tem, não importa a experiência que hoje você viva se você tem 5, 10, 20 anos de comunidade, se você está conhecendo ou chegando agora. Mas é necessário alimentar em nós essa sede, esse desejo de uma vivência concreta e radical, de um encontro diário e pessoal com Jesus. Eu preciso, eu me sinto impelido a ter esse encontro, a me deixar ser fascinado, a me deixar ser encantado por esse Cristo. Que amor, meus irmãos, que podemos experimentar diariamente. Que experiência nós podemos tocar todos os dias com as nossas mãos, dentro das casas de acolhimento, também ao participar de cada eucaristia, de todos os dias abrir a Palavra de Deus e poder ter um encontro pessoal com a pessoa de Jesus, que nos apresenta os seus sentimentos, os seus pensamentos. Que alegria, meus irmãos! Que oportunidade temos em nossas mãos, tão próximo de nós, de estarmos aqui todos os dias no Palavra Encarnada, escutando aquilo que Deus quer falar para mim e para você. Por isso, peçamos a Deus também, no dia de hoje, esta graça, de ir com profunda alegria e com o movimento, de sairmos de nós mesmos, buscarmos este encontro, que um dia deu sentido à nossa vida e que continua a dar sentido. Que não nos apeguemos à anestesia desse mundo, às anestesias, às acomodações, aquilo que nos paralisa e nos faz deixar tantas vezes de sentir esta presença que encanta, que brilha o nosso olhar, que nos chama, que nos convida. Tantas crianças, meus irmãos, que hoje também querem viver esta experiência. E aqui, este Evangelho de hoje também nos faz um apelo à nossa missão, à vocação que Deus nos confiou e que devemos apresentar à humanidade. Não podemos, meus irmãos, diante de uma humanidade que, como o Papa Francisco nos diz, pode abandonar uma parte de si mesma nas periferias, nas nossas comunidades carentes, em tantas cidades onde podemos perceber esta realidade. Não podemos deixar, meus irmãos, que aquelas crianças que muitas vezes não têm culpa de nada vivam longe da presença e da graça de Deus. E aqui nós recordamos de maneira especial de todas as crianças dos nossos centros sociais a responsabilidade, a grave responsabilidade que está sobre cada um de nós. Que, a partir da sede do nosso coração de encontrar Cristo naquelas crianças, de tocar a carne de Cristo naquelas crianças, podemos também proporcionar a elas um caminho de uma profunda alegria, de uma ressurreição. De ofertar, através das atividades dos centros sociais, das atividades de catequese, de profissionalização, uma oportunidade nova. Também assim atendemos o chamado que Deus nos faz hoje. Deixar e virar minhas criancinhas e não as impeçais. Precisamos também assumir esta grave responsabilidade que nos é confiada, meus irmãos, aquelas crianças que, talvez, não sejam da nossa família de sangue, mas sim, são, acima de tudo, a presença de Jesus abandonado. Que possamos também ofertar a elas, a partir do consumir-se concreto da nossa vida, esta oportunidade de conhecer a alegria que também um dia nós conhecemos. E que nesse mover, e que nesse movimento de saída, de ir ao encontro também da nossa parte, também nós somos reinflamados. Também nós somos reaquecidos por esta experiência. Por isso, hoje, confiemos a intercessão da Virgem Maria, aquilo que Deus quer gerar em nós como fruto deste Evangelho, frutos concretos de conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.